Olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo. Meu nome é Romulo Cacho e hoje estou aqui para conversarmos sobre um assunto que o pessoal tem perguntado muito. Como que se faz para entrar no mundo do transporte de cargas pesadas aqui na Europa? É o seguinte, para você entrar no mundo dos caminhoneiros europeus é muito fácil, basta você ter a qualificação ideal. Desde já lhe antecipo dizendo que não é uma vida fácil, como no Brasil é muito trabalho, muito sofrimento, você tem que ficar muito tempo fora de casa, mas compensa, porque você que está aqui em Portugal como imigrante, principalmente sendo brasileiro, não justifica você sair do Brasil, vir para Portugal para ganhar salário mínimo. Concorda comigo? Então, no Brasil eu já era caminhoneiro, eu já tinha profissão de caminhoneiro. Vim para cá e foi a forma que eu encontrei de voltar ao mercado de trabalho como caminhoneiro e ganhar um pouco mais, bem mais, por sinal. Então, o que acontece? Aqui em Portugal, como no Brasil agora, a maioria das transportadoras colocam dois motoristas, dois carreteiros, em um só caminhão. São duplas, né? É uma situação meio polêmica, é muito complicada a convivência ali, porque você vai passar muitas horas ao lado de uma pessoa que muitas vezes não tem nada a ver com você, e isso interfere muito no seu dia a dia, no seu trabalho. Pode ser que você dê a sorte de encontrar uma pessoa legal, que as ideias batem, né? Aí está incluído educação, cultura, um monte de coisa, para que o trabalho se torne mais agradável. E também pode acontecer, também, ao contrário, de você encontrar uma pessoa totalmente descontrolada, sem educação, um monte de pormenores que fazem uma diferença muito grande. O que eu indico para você, meu amigo brasileiro, que está em Portugal, ou que está para vir? Já traga a sua carteira profissional, a sua carteira de motorista profissional categoria E, traz ela já com você, dentro das validades, tá? Se estiver para vencer no Brasil, procura renová-la antes de vir, isso é muito importante. E se a sua esposa ou a sua namorada tiver a coragem de lhe acompanhar, fazer dupla com você, banque lá a carteira dela, pague para ela tirar a sua carteira E também, E vocês dois, vamos trabalhar juntos, cara, é o casamento perfeito na estrada. Além de vocês, vocês vão ganhar muito bem, tá? Isso aí, muito bem o que eu estou dizendo, pode chegar em torno dos 5 mil euros. Porque aqui existe o motorista de primeiro e o motorista de segundo. Então, o de primeiro, o salário fica em torno de 2,200 a 2,600, podendo chegar até 3 mil. Porque dependendo da empresa, você ganha quilômetros rodados. É o caso da empresa onde eu trabalho. É mais vantajoso. Pneu rodando, dinheiro caindo na sua conta. E o segundo motorista geralmente fica aí em torno de 1.600, 1.800, 1.900. Vai depender da quilometragem. Mas isso não importa. O que importa é que você e sua esposa ou sua namorada vão estar trabalhando juntos, né? Já tem ali uma afinidade. Vão enfrentar as mesmas dificuldades juntos. E é o que dá um pouquinho mais de conforto financeiro aqui na Europa. Para quem está aqui. Você vir para cá, vai trabalhar restaurante. Não estou falando mal das profissões, né? Mas eu estou falando com relação à grana. Porque você está aqui por causa da grana. Então, não justifica você vir para cá para ganhar salário mínimo. Porque salário mínimo aqui não paga conta, tá? Então, você vir para cá para trabalhar restaurante, construção civil, né? Enfermagem. Apesar que a enfermagem paga lá razoavelmente bem. Mas, se no caminhão você pode fazer mais dinheiro, por que não? Então, se você tem aí... Ah, detalhe. Se o casal, você e sua esposa ou sua namorada... Essas dicas que eu estou dando é para você que não tem filhos. Porque se tiver filhos, meu amigo, aí não tem como. Não tem como você deixar o seu filho em casa, sozinho. Ou com uma pessoa da família ou pessoa desconhecida por mais de 20 dias, né? Porque a média de ficar fora de casa de um carreteiro internacional é em torno de 25 dias ou mais, tá? É o meu caso. Não dá para a minha esposa rodar comigo. Nós temos dois filhos de 13 anos. Como que eu vou deixar esses filhos em casa, sozinhos, por mais de 20, 25 dias? Não tem como. É o pai e mãe é quem cuida, né? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês que estão procurando aí uma luz no fundo do túnel, né? Para poder ajudar, para aumentar aí a renda. É a dica que eu dou para você. Para você, homem, para você, mulher. Se você já é carreteiro profissional, maravilha. Paga lá, banca lá a carteira da sua esposa. Aí no Brasil, se possível, ainda. Fica mais fácil. Chegando aqui é só trocar depois de estar totalmente legalizado. Tem que estar legalizado aqui, né? Porque senão você não pode andar, não pode transitar fora de Portugal, né? E era isso aí que eu queria passar para você. E se você gostou, compartilhe com os amigos, dê aí seu like. O mais importante, se inscreva no canal que eu vou estar sempre divulgando alguma novidade aqui para vocês.